E se eles travarem, que nem travaram com o Marshmallow, ok. Agora se for livre, 10 minutos, fecha a chuva e vai correndo. Entramos. Já era. A escolha é sua. Onde é que vocês vão pousar? É... Eu acho que é no Lago do Saco que a gente vai pousar. Eu acho, né? Eu só tô supondo. Onde é o evento? Eu vou sair e pegar a arma. Porque se for que nem o Marshmallow, aí depois que acabar a gente vai sair tudo na porrada. Então eu já vou com a arma dessa vez. O Marshmallow não foi sem. Se o cara não começa a se matar. Eu vou matar ela, velho. Acabou. Deu na fixe. Um minuto, acabou. É, mas... Se fuderam seus paus no cu do caralho. Continuam? Ah, sim. Pra que serve a picareta? Caramba, olha só. Está felando. 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 Só não sei aonde que o Fábio está. Por quê? Ah, acabei de ver. Em cima da rocha. Eu estou no meio. Quase. Começou. Ah, a gente vai ser teletransportado. É. Já fui. Nossa, olha que eu fudei, cara. A ver, isso aqui parece o evento do Borboleta, cara. Olha só. Eu estou aqui no avião, avião, eu quero a Thompson. Quem votar na Thompson, eu vou escolher da PSN. Ah, o pessoal tem que quebrar, eu acho. Não tem que quebrar? Vamos ver qual vai ser escolhido. A galera está tudo na Thompson, eu acho que fudeu. Ah, é porque são tudo cuzão. Quem escolher a Thompson ser cuzão? 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 E vai ser escolhido da PSN? Cadê você? Cadê você? Eu estou no SMG. Eu estou no seu único canto. Nossa, tem dois daqui, cante. Uh, na lâmina do infinito. Se bem que o avião era uma boa também. Não, para mim não tem que ter veículo nessa merda. Sabe isso, você aqui? Do lado da Viva. Não, não dá para mim. Aqui está tirando o som do jogo. Olha, já tem mais gente aqui comigo. Caralho. Não, não vai dar, cara. Não vai dar. Não vai dar, meu. Quando vier é para escolher um item que saia permanentemente do jogo. Aí vocês se fuderam. Bando de otário, imagina. E eu ia ficar muito feliz. E eu ia ficar muito feliz. Não, vai quebrar a tua opção já. Não, não vai dar para escolher duas, sabe? Pois é, até porque está estranho. Porque o desentupidor de privada está lá também. Ele ainda está no jogo. A tela está aberta aqui. Não se vamos lá na água. Aí, amiguinhos, isso aí. Vamos lá. Vamos levantar a honra do secador. Em memória do secador de cabelo. Vamos, vamos, vamos. Eu sei, você escolheu. É eu, é eu. Sim, né, Raver? Tu acha que eu vou escolher Thompson? Não quero essa merda. Thompson é melhor. Ah, não, cadê você? É uma bosta. Thompson é arma de cuzão, já falei. Ah, Thompson. Thompson é arma de cuzão. É arma de quem não sabe jogar Fortnite. Ah, ó, ó, ó. Acabou. Curou. Cadê a arma? Sumiu aqui? Uou. Agora a gente vai... Agora começa o evento. Não, todo mundo com a top. Não, vai... Vai dar o evento agora. Agora, agora... Agora vai dar o vulcão explodindo. Vai todo mundo ficar no ar. É pra ninguém se matar, pra não ter as pessoas idiotas. Só tem gente idiota nessa merda. Ó, primeiro lá, ó. Ó, o primeiro. Via do varejo. Via, via, via. Deus. Não, via não. Explode sua torre, que é uma merda. Explode esse câncer. Mata esse câncer. Vai, 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 vai. Pico polar. Nossa! Não é... Aquilo ali não é torres tortas. Ali é onde caiu esse. Aquilo ali é as casas embaixo do lado congelado, né? E aqui vai tocar. Aí vai tocar. Meu, tá caindo muito mais de uma... Uuuuuh! Três, quatro... Ateus, adeus! Sai, câncer de merda do jogo. Destruir um câncer a menos. Ah, é que desceu o ódio ali mais forte. Que delícia, adoro, amo. Amo, amo. Compra lá, pastores. Oana, só ficou o prédio que é toda a temporada destruído de perto, viu? Olha lá. Toma, filho, eu vou dar te matei. Aqui é o primeiro ponto que eu quero ver. É. Ele pegou em cheio, né? Eu achei que... Eu achei que essa área no chão teria ficado, tipo, estourado. Ficado uma cratera... Não, mas... Sim. Mas aí ele deixou uma rachadora bem grande. Se tu for parar pra ver, olha só. Ficou muito grande, cara. É, agora... Agora que rachou, a tendência é pior, né? Tipo, vai rachar muito mais. Porque... A lógica também, desde o início da temporada 7, quando apareceu o Pico Polar, era de que um dia isso aqui ia derreter. Isso todo mundo já sabia. Então não tem... Não tem muito... Então não tem muito mistério, né? Vamos... Olha, torres tortas, cara. Meu... Meu... Olha ali a máquina de venda. No lado, estoura ali embaixo. Olha ali. Olha o estado que ficou torres tortas, velho. Não, se for a casa inteira, mas a perder, continua a ter. É de grobo. Caralho. Parece que veio... Olha lá, a torre é toda a hora. Fama? A fama voltou? Não. A fama só tá no parquinho. Faz muito tempo. Não precisa ficar no Sad Boy aí. Valeu pelos parabéns, cara. Não sei porquê, mas beleza. Valeu. Deixa eu ver. Cara, olha o estado de torres tortas, velho. Eu vivi suficiente pra ver esse dia. Caralho, cara. Olha isso, meu. Olha ali. Olha ali. Olha aqui, Ana. Ô, Ana. Olha aqui. Vem cá. Oi. Só um pouquinho. Ah. Pinga no teu nariz. No meu nariz? Pra quê? Porque eu já botei o vento da disquice, tipo pingar ali. É tipo uma turgina, só que é de menta. Não. Só uma gotinha. Não põe muito. Só uma gota. É remédio pra sinusite. Ah, mas você tem que curar sinusite, né? Sim, é pra curar. Ah, caralho. E olha que eu não tenho. Vem cá mesmo. Meu Deus, caralho. Que que é isso? Acho que é sulfúrico. Meu Deus. Meu nariz, coitado. Coitado do meu nariz, cara. Coitado. Meu Deus. Bom, eu não vou precisar explicar, né? Vocês ouviram tudo. Puta que pariu, cara. Ai, cara. Toda cagada. Tadinha dela. Vamos olhar a torre tortas, cara. Eu quero ver como é que tá o estado. Nossa, aquele prédio, um dos prédios que mais caem aqui. Ele, tipo, foi dizimado, cara. Esse aqui, ó. Aquele que tem uma cobertura... Aquele, sabe, que tem uma janelinha no topo? É o prédio com varanda. É. Eu não sei porque o pessoal chama ele de prédio do Trump, né? Porque diz que parece que o prédio do Trump é igual a ele, né? Não sei, eu não chamo de nada porque nunca gostei de torres tortas. Então, pra mim, tipo, whatever. Entendeu? Cara, eu vivi tempo suficiente nesse jogo pra ver isso acontecer. Nós vivemos tempo suficiente pra ver que torres tortas um dia seria destruída, cara. Passar algo... Bem, eu gostei desse tom de amarelo. Um tom suferino. Ô, Ana, coloca uma rampa aí pra nós. Boa! Ana, tu tá jogando... Tu tá jogando... Tu tá jogando Royale há um ano e tu faz uma rampa desse jeito. Tá, tava rápido, tô aqui com assim. É que você tá ficando errado, ó. Boa! Caralho, velho! Que suficio! Deu, 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 deu! Boa! Boa! Tu tem material suficiente? Tenho 9,9, quase tudo. Agora só de zoeira! Parou, parou, parou! Põe uma escada! Não! Não! Vou cair! Nossa aí! Porque ele disse que gostava da kickante. Fazia uma jogada legal, dá pra fazer uma jogadinha legal. É! Pare! Placa de... Pare! Bom, chegamos em via do varejo, cara. Lamentável, cara. Esse lugar eu fiquei triste. Uma coisa que eu nunca vou aceitar. Porque não é PSN, eu sou PSN. Ah, o João disse que tu destruiu o meteoro, a pedra. Por isso que não tava ali. Tu não viu que tinha uma pedra ali no meio? Tinha? Claro! Era o que suportava o loot. Ah, então... Deve ter sido que eu destruí. O que eu construí aqui? Eu construí um bagulho metal ali. Bah, essa área aqui... Essa área aqui, ó... Sem... Agora toda mais quebrada. Tá lembrando a saída do Bosque Gorduroso. Eu faço quatro. É, cara. Nossa, deixa... Nossa! Esses caras deixaram o veículo. Que lógica tem o hoverboard e o quadriciclo ali, né? Mas beleza, né? Tá... Como diz a Ana, tá certo. Tá, vamos ver. Cara, e o pior é... Sabe que é uma coisa triste? Que esse local aqui, esses dois locais aqui, eles foram recém feitos. Tranquilo, Batatinha. Daqui a pouco, mas também eu vou jantar. E talvez eu abra uma live mais tarde, jogando com a galera. Esteja bem-vindo pra aparecer e trocar uma ideia, cara. Esses dois locais aqui, que foi o Durr Burger e o... E a pizza do... O pitch, o pizzaria do pitch. Eles foram recém feitos, cara. Não faz muito o que eles fizeram. E já destruíram. Ele deve ter feito há muito tempo que tá voltando agora, né? Sim. Cara, eu tenho 33, cara. É, tipo assim, ó. Eu sei que o Durr Burger, eles foram aumentando o estabelecimento. E a pizzeria do pitch, o diferencial dela foi que a cabeça de tomate voltou pro local, né? Lembra na quinta temporada que a cabeça de tomate sumiu? Sim. É, ela voltou, ela voltou. Ela voltou pra cá. Só que o mais estranho, que lá onde era a cidade do tomate, o mesmo tomate que era de lá, continua lá, sabia? 11. Tranquilo, cara. Meus 11 anos. Bah, meus 11 anos. No Super Nintendo, tá? É, eu acho que é sim, gente. No geral, o mapa teve somente essas três alterações. O pico polar foi rachado. Torre sortas quebrada. E a via do varejo destruída, né, cara? Eu fico triste por via do varejo. Porque eu gostava daqui. Então, no geral, por enquanto, o mapa vai ficar assim até o final da temporada. Que no caso, a temporada que vem começa quinta-feira que vem. Mas é isso. Mudam, mudam a coisa. E aí Abertura